Olá pessoal, meu nome é Claudinei Prieto, autor do best-seller Wicca, Religião da Deusa, e eu estarei nos dias 4, 5 e 6 de outubro, na Feira Alternativa de Braga, com a minha querida amiga da Inglaterra, Sorita de Esche, ministrando uma palestra sobre o Wicca, a bruxaria moderna. O que é a Wicca e como a Wicca pode nos auxiliar na nossa evolução espiritual, na busca da totalidade. Eu estou esperando por todos vocês nos dias 4, 5 e 6 de outubro, lá na Feira Alternativa de Braga. Até lá!